Você é tudo o que sonhei, não me imagino sem você Só vivo pra te amar E nada nessa vida vai dar Todo amor que eu tenho pra lhe dar Um amor pra vida inteira Eu construí meu mundo pronto pra te receber E nada mais importa se estou junto de você Só vivo por você E quero estar sempre ao seu lado No momento em que o sol nascer Se existe alguém que em você realmente pode confiar Estou aqui Só pra te amar Me dediquei por te querer Desloucuras pra te convencer Que o meu amor é eterno E nada nessa vida vai dar Todo amor que eu tenho pra lhe dar Um amor pra vida inteira Eu construí meu mundo pronto pra te receber E nada mais importa se estou junto de você Só vivo por você E quero estar sempre ao seu lado No momento em que o sol nascer Se existe alguém que em você realmente pode confiar Estou aqui Só pra te amar Eu construí meu mundo pronto pra te receber E nada mais importa se estou junto de você E nada mais importa se estou junto de você Se existe alguém que em você realmente pode confiar Estou aqui Estou aqui Só pra te amar Estou aqui Estou aqui Só pra te amar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou!